O Fantástico conversou com exclusividade com a mulher que o denunciou pelo crime. Ela conta em detalhes a madrugada de horror que diz nunca mais ter esquecido. Sempre vai ser uma ferida aberta. Infelizmente, ela faz parte da minha história. O que eu posso fazer com ela hoje é mostrar para o mundo que nenhuma mulher merece ter uma ferida dessa. Ela só decidiu tocar novamente na ferida por este motivo. Que eu posso ajudar as outras mulheres a terem coragem de se posicionar, porque isso precisa parar. Hoje ela tem 31 anos. É uma arquiteta formada. Na época tinha 22 e cursava arquitetura nesta universidade particular em São Paulo. Ele já estudava no Mackenzie e a gente começou a ter contato por conta de uma colega minha de sala. Todos nós morávamos no Zona Norte. E ela conversou com ele e sugeriu a gente fazer um esquema de caronas pagas, né? Já que a gente morava todo mundo perto. O motorista das caronas, também estudante de arquitetura, ficou famoso em todo o país anos depois. Felipe Prior foi o décimo eliminado do Big Brother Brasil 20, no paredão mais votado da história do BBB. Um bilhão e meio de votos. Quando o arquiteto apareceu na televisão, ela voltou imediatamente para a madrugada do dia 8 de agosto de 2014. À noite, começou numa festa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu estava com a minha amiga, a gente bebeu, tinha terminado o namoro faz uns 2, 3 meses. Ela também tinha terminado o namorado recentemente. Na hora de ir embora, eu cruzei com o Prior. Ele, ah, eu também estou indo, você quer uma carona? Aí eu falei, ah, tá bom, né? Essa minha amiga que estava comigo, ela também morava na Zona Norte. Ele deixou primeiro a minha amiga na casa dela. E quando a gente estava indo, sentindo a minha casa, ele parou o carro no meio da rua e desafiou o meu cinto, começou a me beijar. E aí ele foi para o banco de trás e me puxou. Começou a tirar minha roupa. E à medida que as coisas iam acontecendo, ele se tornava cada vez mais agressivo comigo. Eu falei, Felipe, eu não quero, não quero. Eu comecei a tentar resistir fisicamente. E ele começou a puxar meu cabelo, começava a me segurar pelos braços, me segurar pela cintura. Preferiu umas frases muito... Ele começou a falar para eu parar de me fazer difícil, que é claro que eu queria, que agora não era hora de falar que não. E começou a forçar a penetração. Quantas vezes eu preciso falar não para a pessoa entender que ela está me machucando, que ela está me violentando. E ele era muito mais forte que eu. Então eu não tinha como sair dessa situação. Foi bem doloroso. Eu gritei. Começou a sair muito sangue. E esse sangue foi porque ele ficou fazendo com força ali. Ele viu o teu sangue. Foi um susto que ele teve que levar para parar a situação. Porque fez uma poça de sangue no carro dele, nele. E aí ele perguntou se eu queria ir para o hospital. Aí eu falei que não, porque eu só queria ir para a minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu... Eu fui direto para o banheiro. E aí eu fiquei no chuveiro tentando estancar o sangue sozinha, mas a minha pressão já estava muito baixa. Eu fui acordar a minha mãe e pedi para ela me ajudar. E aí ela deu uma olhada no machucado, levantou e falou que a gente vai para o hospital. Aqui, ela foi atendida por uma médica que atestou o ferimento. Uma laceração de grau 1 compatível com fricção de... Ou introdução de outro instrumento na vagina. Tudo isso estava no prontuário a que o Fantástico teve acesso. A médica me perguntou diversas vezes, perguntou para a minha mãe o que é que de fato tinha acontecido, que lá era um lugar seguro, que eu podia confiar nela, que era necessário falar a verdade, mas eu não quis falar. O Felipe, no dia seguinte, me mandou uma mensagem, perguntando como eu estava. E eu falei que eu estava machucada, que eu tinha feito uma ferida. E pedi para ele não contar para ninguém. E eu estava com medo dele falar para as outras pessoas. E eu ia ficar marcada por essa situação. Eu queria que as pessoas me vissem. E me enxergassem. E pensassem nisso, sabe? Você era a vítima no caso, né? Você não se via assim. Eu fui escondendo isso de mim mesma, eu fui evitando lidar com essa situação. O que você achava que com isso você iria conseguir esquecer? Eu achava que eu ia conseguir apagar isso da minha vida e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas isso não aconteceu. Eu tive crise de pânico, crise de ansiedade. E agravaram muito mais a minha situação psicológica. Ela só conseguiu começar a entender o que estava passando quando viu que não estava sozinha. O ano era 2017. O começo do movimento Me Too, eu também. que incentivou mulheres vítimas de violência sexual a denunciarem os agressores. Consegui conversar com as minhas amigas sobre isso. Foi aí que você percebeu que você tinha sido abusada. Foi quando realmente caiu a fingir que não era minha culpa. E que ele tinha me estuprado. Três anos depois, o Prior entra no Big Brother Brasil. Eu tive uma crise de ansiedade esse dia. Eu vi o rosto dele pela primeira vez em muitos anos. Eu só decidi denunciar tudo o que aconteceu depois que eu comecei a receber das minhas amigas prints de tweets de outras mulheres falando que tinham sido abusadas e violentadas por ele. Foi quando ela conheceu as duas advogadas que levaram o caso para a polícia. A história foi revelada pela revista Mary Claire em abril de 2020, depois da saída de Prior do BBB. Eu mesma, enquanto advogada, também fui vítima de tentativa de estupro. Fui vítima de violência doméstica. E também demorei muito para cair em mim e conseguir me empoderar dos meus direitos. E hoje em dia, trabalhar defendendo mulheres vítimas de violência. A sentença saiu no último sábado, dia 8 de julho. A justiça entendeu que houve, sim, crime de estupro. A juíza afirmou que o relato da vítima e os depoimentos das testemunhas são coerentes e que formam um conjunto robusto de provas. Prior foi condenado a seis anos, inicialmente em regime semiaberto e pode recorrer em liberdade. Existem outras três denúncias de estupro contra ele. Em um deles, Prior já é réu. Nos outros dois casos, ainda investigado. O que essas meninas relataram para vocês? Ele aborda meninas alcoolizadas. Em geral, elas têm 20, 20 e poucos anos, franzinas. Insiste para investidos sexuais, é recusado e aí a dinâmica assume contornos fisicamente violentos. Ele estava ciente de que as vítimas não queriam. É incompreensível, né? O homem ouve o não, percebe a vítima ali chorando, gritando para parar, se esquivando e continua utilizando de sua força física para cometer esse ato tão brutal. Se vierem essas condenações, com a pena mínima, ele pegará no mínimo 24 anos de condenação. Em nota, os advogados de Prior reiteram a inocência dele e dizem que vão recorrer da sentença. Afirmam que seguem plenamente confiantes no poder judiciário brasileiro e, assim, na reforma de sua injusta condenação. E que, no momento oportuno e através de alguns veículos, Prior se manifestará esclarecendo os fatos distorcidos e inverídicos apresentados como resposta aos demais veículos de comunicação. Esta semana, o arquiteto usou uma rede social onde tem 6 milhões de seguidores para dizer que é inocente e limitou os comentários da postagem. Todos são positivos para ele. Muita gente acabou também usando a rede social para demonstrar apoio a ele. Eu não procuro nada dele até hoje. Eu não quero saber o que está acontecendo na vida dele. Eu quero que as pessoas saibam o que ele fez para mulheres se preservarem de homens que são criminosos como ele. Eu espero que essa minha história seja mais uma história de incentivo à mudança e à transformação. Tchau. Tchau. O que é isso?